Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Atenção! Saiu o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% no nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então, não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo à tua tão sonhada aprovação. Arquivo permanente Fala pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre arquivo permanente, tá? Vamos conhecer aqui os seus elementos, as suas características, qual a finalidade de se ter um arquivo permanente dentro de uma organização, para que ele serve. Então, nós vamos conhecer todos esses conceitos agora. Vem comigo aqui. Vamos estudar a parte de arquivo permanente. Arquivo permanente, tá? É a última idade aplicada na documentação. Então, se é a última idade, nós estamos falando de terceira idade, tá? Os documentos oriundos da idade corrente ou intermediária podem ser, olha a palavrinha, recolhidos ao arquivo permanente, desde que haja uma dinâmica criteriosa nesta atividade. A justificativa para conservar os documentos nessa fase vai muito além daquela que é adotada para manter os documentos na fase corrente intermediária, até porque fase corrente intermediária temos o valor administrativo e funcional, valor administrativo e funcional. Aí, ele atribui agora que o valor administrativo não é o único motivo para incluir os documentos na idade permanente, pois os documentos acabam adquirindo outros, além daqueles para os quais foram criados. Desta forma, o valor pode ter caráter histórico. Caráter histórico, cultural e científico, entre outros. Preste atenção a todos esses detalhes, porque um considero bem importante para a gente entender a ideia do arquivo permanente, tá? A gente diz assim, a Heloísa Beloto elencou os critérios que definem quais os documentos devem ser mantidos na idade permanente. Os que apresentam os valores jurídicos, administrativo e fiscal, mesmo após o término do valor primário. Muito cuidado, muito cuidado, que você vai ficar com um certo receio dentro desse contexto. Vem comigo aqui para a gente poder entender. Heron, eu aprendi, agora eu estou com a dúvida... Calma. Eu estou com a dúvida porque ele disse que mesmo fazendo essa relação com a ideia de valor administrativo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos criar uma situação hipotética. Que eu tenho aqui o contrato de compra do... Como é que eu posso te dizer? Do terreno onde o Tiradentes é localizado há mais de 70 anos. Situação hipotética, sabe? Veja, esse contrato no qual eu sou proprietário deste imóvel, pergunto a você, qual é o contexto histórico que isso tem? O que é que isso vai contribuir para a história? Nada. Nada. Mas esse documento diz que eu sou dono. Ele pode ser usado para fins probatórios? Sim, pode ser usado. A terceira idade, quando você atribui a ideia de histórico cultural, ele vai pegar aquela ideia inicial, que é o valor administrativo, e vai dizer que determinados documentos barra arquivos, eles vão justamente ser vistos com esse contexto histórico cultural. Mas isso não quer dizer que ele também não possa ter essa relação. Uma coisa é perder a frequência. O que mais caracteriza o corrente e o intermediário é a ideia de frequência. Óbvio que ambos são diferentes. Maior frequência no corrente, menor frequência no intermediário. Isso aqui na hora da prova dificilmente se acerta. Sério, Heronso? Sério. Sério. Seríssimo. Porque a ideia é você entender o contexto histórico. Mas veja comigo um detalhe. Vem aqui. Ele te diz que mesmo após o término do valor primário, nós temos os valores jurídicos. Aquele contrato de compra e vendas, ele tem um valor jurídico. Eu posso comprovar que eu sou o proprietário. Eu posso comprovar que eu sou o proprietário. Isso é indiscutível. Então eu tenho o valor jurídico, eu tenho o valor administrativo, e eu tenho o valor fiscal. Perfeito? Dois. Os documentos protegem... Os documentos que protejam, tá? Direitos cívicos, jurídicos de uma ou de toda a coletividade. Cujo valor esteja ligado a direitos individuais. A documentação que refletia a evolução da pessoa física ou jurídica em torno de poderes ou funções exercidas por lei, tá? Políticas, estruturas e métodos. Os documentos com valor... Olha a palavrinha. Informativo. Que contribuam positivamente para a evolução da ciência e da pesquisa. Veja que nós estamos aqui adentrando... Vem comigo, ó. Nós estamos aqui adentrando de forma, assim, tão específica para você não perder questões. Tá? Nós estamos aqui se aprofundando bem para você poder ter esse conhecimento. Eu sei que você conhece a regra do jogo, fazer a ideia da relação do valor histórico e cultural, mas que você fique bastante atento a todos esses detalhes. Fechou? Olha agora o que eu vou dizer para você. Vem comigo aqui, ó. Aqui eu vou chamar sua atenção a um detalhe que eu considero importante. A redução da massa documental criteriosa, a partir do estabelecimento de critérios de avaliação dos documentos e da passagem criteriosa do acervo nas idades documentais, favorece a criação do acervo arquivístico permanente. Perfeito? Até porque o maior número de documentos, eles são criados justamente no arquivo corrente, onde eles podem ser eliminados, eles podem agora passar para o arquivo intermediário através da fase de transferência, tá? E agora eu vou chamar sua atenção ao artigo 10 da Lei 8159, barra 91. Muito interessante, porque aqui nós vamos conhecer esse significado, ó. Os documentos que são considerados permanentes, eles são inalienáveis e eles são imprescritíveis. Imprescritível. Não possui prazos. Não possui prazos. Eles também não são eliminados, tá? Não possui prazos e não são eliminados. Inalienáveis e o inalienáveis, ele não é moeda de troca, ele não pode atribuir a ideia de troca, ele não vai ser, não vai acontecer uma permuta, só pra você entender a finalidade que nós temos. Vem comigo, ó. Essas duas características, elas são importantes. Até porque, se eu comparar com o arquivo corrente e o arquivo intermediário, você tem essa percepção. Veja o que é que eu tô querendo te dizer. O artigo 10 diz, documentos permanentes são inalienáveis, então ele não pode ser moeda de troca, ele não vai permutar, você não vai vender, você não vai comprar. E ele é imprescritível, ele tá dizendo que não se prescreve, ou seja, não possui prazo. Esse prazo nada mais é do que um prazo prescricional. Até porque ele vai se prescrever, fato. Perfeito? Cuidado. Inalienáveis, imprescritíveis. Heron, um arquivo corrente, ele é prescritível, ou seja, possui um prazo determinado, tanto no corrente, como também no intermediário. Tanto no corrente, como também no intermediário. Fechado? Interessante nessa parte. Vem comigo. Além disso, a mesma lei afirma, tá? afirma, cada esfera de poder é responsável pelo recolhimento dos documentos produzidos originalmente por eles. Dessa forma, o poder executivo mediante quem? O arquivo nacional. Então, o poder legislativo pode criar o seu próprio, tá? O poder judiciário também pode criar o seu próprio. Perfeito? ele vai te dizer assim, ó. O que é um fundo arquivístico? Fundo arquivístico são o centro de todo o trabalho exercido nos arquivos permanentes. Então, ele tá te dizendo que no arquivo permanente nós temos nada mais, nada menos do que um fundo. O estabelecimento dos fundos é feito sempre antes de qualquer trabalho técnico a ser realizado aonde? No acervo. Inclusive, no que se refere ao programa de gestão de documentos. Desta maneira, a fixação de fundos não pode ser feita após qualquer trabalho. O conceito de fundo arquivístico possui pontos importantes que devem ser observados pelo arquivista. O fundo, na realidade, reúne quem? O acervo. O fundo reúne o acervo recebido e produzido por pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas, administrativas ou juridicamente no exercício de suas atividades cujo o documento possui uma relação orgânica, uma relação orgânica entre si, ligados ao órgão gerador de documentos e com a função muito bem clara aonde? No conteúdo. Então, fica atento a esse detalhe que eu vou chamar sua atenção aqui. Fazendo essa relação, Fundo, na realidade, reúne quem? O acervo. Ele reúne o acervo. Existem as visões, preste atenção a esses detalhes. Existem as visões maximalista e minimalista. A primeira é considerar o fundo como um todo, ou seja, a instituição inteira. Por isso, ele traz o aspecto e a visão de ser máximo. Então, ele traz aqui uma visão completa do todo organizacional. Minimalista. A primeira é considerar quem? O fundo todo, ou seja, a instituição inteira. A segunda, a minimalista, ela vai analisar cada parte da estrutura como fundo. E aí, é um desafio do arquivista postar o tarefa que precisa preservar a organicidade da documentação arquivística. O aspecto mínimo, ele traz a seguinte ideia, que ele vai justamente ser bem enfático analisar cada parte da estrutura organizacional. Perfeito? Aqui eu tenho as diferenças entre eles, tá? Em função desse desafio, Dush estabeleceu os seguintes critérios para que seja identificado o fundo. O fundo deve possuir o nome, uma existência jurídica, resultante de lei, decretos, resoluções ou outros instrumentos que eles são normativos equivalente. O fundo deve ter atribuições precisas estabelecido por lei. O fundo deve possuir subordinação conhecida firmada por lei. O fundo deve ter um chefe com poder de decisão com limites e atuações estabelecidos por lei. O fundo deve possuir uma estrutura interna fixa. Uma estrutura interna fixa. Perfeito? Arranjo. Presta atenção agora. Vem comigo. Eu vou começar a fazer um estudo agora de alguns elementos bem técnicos específicos que nós estudamos dentro do arquivo permanente. eu vou estudar aqui o arranjo. Você vai entender que a ideia do arranjo é ele fazer uma organização dentro de um fundo arquivístico. Porque dentro do fundo você sabe que nós temos um acevo. Ou seja, eu vou ter um conjunto de documentos. Então a ideia do arranjo é justamente poder fazer essa organização. Poder fazer essa organização. Fechou? Agora fica bem simples para a gente poder analisar todos esses aspectos. Perfeito? Aí fica bem simples para a gente poder analisar. Vem comigo. Temos assim. Arranjo. Atividade de arranjo. Possui as mesmas qualidades e características da classificação de documentos. Por uma questão de manter a terminologia conforme a orientação europeia e no Brasil o arranjo é aplicado aonde? Nos arquivos permanentes. Enquanto a classificação é na idade corrente. Isso despenca em prova, tá? Isso despenca em prova. Veja que a ideia do arranjo é justamente utilizado dentro de quem? Do arquivo permanente. Presta atenção agora que a gente vai estudar minuciosamente o conceito, tá? O conceito de arranjo. O arranjo é uma operação material e intelectual da mesma forma que a classificação de documentos. Organizam-se os documentos em relação aos outros, os fundos, coloca a documentação em um sistema adequado de acondicionamento e armazenamento e ordenam-os em instantes. A diferença é que nesse estágio os documentos são os remanescentes daqueles que já sofreram as baixas previstas na tabela de temporalidade e o valor deste acervo é secundário. Ou seja, vai além daqueles que originaram sua produção. Beleza. Vamos lá para a gente poder entender aqui e agora eu vou te dar alguns exemplos para a gente poder entender dentro dessa ideia. Ele falou para a gente em uma atividade material e intelectual. Nessa operação material e intelectual ele está dizendo que nós vamos organizar aqueles documentos que são considerados permanentes. A própria tabela de temporalidade ela vai expressar quem são esses documentos que são permanentes. Vai ficar tudo expresso lá. Você não precisa saber sobre isso. Você não precisa porque a tabela ela vai te dizer tudo. Você praticamente vai agir de acordo com o que está expresso dentro da tabela e isso é indiscutível. Perfeito? Perfeito. Eron, qual é a ideia do arranjo? É fazer uma organização. Essa organização pode ser material e intelectual. Veja, se eu vou organizar esses documentos em um instante a pergunta que eu te faço qual é o critério que eu devo utilizar? regra do jogo o mais usual é o alfabético o mais usual é o alfabético não é o único é o mais usual então veja eu tenho as instantes por exemplo eu vou adotar o método alfabético se eu vou adotar o método alfabético o que é que nós temos? Ele vai agora organizar por nome ele vai seguir os diversos critérios que nós temos então nós vamos organizar por nome perfeito? só para você ter essa ideia aí as perguntas sempre acontecem assim mas Eron eu posso utilizar o geográfico? não tem problema se ficar melhor para a instituição organizar organizar por exemplo por região que é o geográfico por lugar por local por localidade não tem problema eram dar um exemplo se fosse geográfico para a gente entender simples imagine assim os arquivos do poder executivo federal eles vão ser reunidos no arquivo nacional exemplo para você entender a UFC o IFCE a UNILAB enfim a a PF todos eles compõem o poder executivo federal vamos entender um detalhe vamos dizer que lá no arquivo nacional o fundo arquivístico da polícia federal contém os arquivos que são considerados permanentes e vamos dizer que foi adotado o método geográfico e lá eu tenho uma partinha para o Ceará eu tenho uma pasta para o Piauí eu tenho uma pasta para o Rio Grande do Norte uma pasta para o Maranhão ou seja ele só utilizou o método geográfico e ele está justamente agora fazendo o seu arquivamento por região interessante né então veja você pode adotar o que for mais conveniente tá não existe uma regra você adota o que é mais conveniente perfeito regra tipo assim o que mais se utiliza é o alfabético até por ser mais simples tá vem comigo aqui vamos analisar agora esse outro conceito tá vamos ter aqui o conceito de Beloto como referência e ele te diz assim ó arranjo ele é o processo e o resultado da organização de arquivos documentos documentos e manuscritos de acordo com os princípios arquivísticos consagrados particularmente o de quem o da proveniência tá particularmente o da proveniência respeitando os seguintes níveis arquivo fundo grupo ou sessão série conjunto lógico dentro da série da série e documento conjunto lógico dentro da série e documento esse é o conceito de arranjo presta atenção agora nessa relação que eu vou fazer pra gente poder entender ó a sistemática de arranjo é diferenciada entre os acervos que já possui um programa de gestão de documentos em vigor e os que ainda não sofreram nenhum processamento técnico arranjo é uma atividade semelhante à classificação e no primeiro caso não há o que se criar um quadro de arranjo se os documentos já foram classificados o processo técnico previsto nesse caso está previsto no artigo segundo da resolução de número dois do CONARC de 95 os documentos devem ser reordenados higienizados e acondicionados adequadamente tá adequadamente eles não passam novamente por um processo de avaliação ou eliminação justamente por terem alcançados a idade permanente neste caso haverá um instrumento descritivo elaborado pela equipe técnica do arquivo com o órgão de procedência proveniência o tipo e o número das embalagens utilizadas tipo e número das unidades de acondicionamento a descrição do conteúdo como por exemplo o gênero documental e as datas limites dos documentos neste caso trata-se de um termo de recolhimento com um instrumento descritivo a ser anexado a ele e com a menção das classificações de quem? dos documentos no segundo caso o quadro o das massas documentais acumuladas torna-se necessária a elaboração de um quadro de arranjo o primeiro já tem uma classificação o segundo o quadro de arranjo não há o que se fazer em documentos com a classificação pré-estabelecida e com o processamento técnico adequado desde a idade corrente assim o quadro de arranjo é adequado no segundo caso caso é desta forma os passos a serem seguidos para a elaboração do quadro levantamento da evolução institucional da entidade produtora dos documentos a partir de quem? da leitura da legislação funções dos documentos produzidos ele atribui agora a verificação de possíveis lacunas no acervo após análise das funções estudos institucional das entidades produtoras do material o que? analisado a análise da documentação em termos de proveniência proveniência história da entidade ou biografia do produtor de quem? da documentação origens funcionais ou as atividades específicas agora ele traz conteúdo dos materiais eventos e períodos abordados pela documentação e os tipos de material agora a gente vai falar sobre quem? sobre o recolhimento e a descrição arquivística opa eu vou estudar com você o recolhimento agora o recolhimento é a passagem dos documentos seja na idade corrente seja na idade intermediária para a guarda permanente as atividades de recolhimento são realizadas após o processamento técnico necessário de forma criteriosa pelo arquivista eram essas ideias do recolhimento nós conseguimos estudar de forma direcionada para saber quando ocorre onde na tabela de de temporariedade perfeito? nossa tabela de temporariedade ela estabelece tudo para a gente perfeito? então gente vem comigo eu vou fazer aqui uma breve pausa porque quando a gente for estudar a descrição eu vou estudar diversos elementos que vão trazer essa descrição e eu vou ter que fazer uma comparação a gente vai comparar esses diversos elementos que estão dentro da descrição perfeito? um minutinho eu estou de volta e a gente continua valeu gente atenção saiu o edital do concurso de agente administrativo de calcaia nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% do nosso curso completo para agente administrativo o Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita teoria e resolução de questões fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas então não perca tempo garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação e aí